Então, pela nossa amizade, enfim, e a gente já conversou muito sobre isso, você tem um componente, vamos dizer assim, interessante na filosofia de investimentos que você defende, que é meio que assim, comprar ação e não vender nunca. Como é que é isso? É que eu parto do princípio que é uma empresa mesmo. Não é que não vender nunca, eu não tenho uma data para vender aquilo, não é assim que funciona. Você não abre uma empresa pensando, ah, eu vou vender hoje em dia sim. Quem tem a mentalidade de startup ali, às vezes, ah, mas o empresário no geral, você abre a empresa e fala, putz, eu vou ter essa empresa aqui, vou ficar com ela, quando eu morrer, transfere para o meu filho e vamos embora, segue a vida. Não é assim, a maioria das pessoas abre uma empresa assim. Você pode até ter essa visão de hoje em dia, de vender o negócio, mas quando? Cara, se um dia isso aqui ficar muito atrativo, que garantiu minha vida, ah, eu vendo, não é isso? Um dia, é um negócio aqui que vai garantir minha vida. O cara está me oferecendo um bilhão, a mesma coisa. Ah, se uma ação minha valorizar, que foi, virou metade do meu patrimônio ali, eu posso vender e posso ir fazer outra coisa da vida, ok, mas antes disso não tem motivo. Então, eu compro aquelas participações naqueles negócios e fico com elas por período indeterminado. Eu acredito que a gente tem que entrar com a mentalidade de sócio. Eu sou empresário. A ideia é comprar essas ações e manter no longo prazo essas ações. Chama de empresas, é isso? Comprar essas empresas e manter no longo prazo as empresas. Porque elas vão distribuir dividendos. Ou não vão distribuir, mas estão se valorizando. Estão se valorizando. É porque eu acho que tem hoje muito, talvez até porque tem muita gente vendendo trading. Speculadores. Ou muita gente na busca de resultado rápido, talvez se criou uma conotação, que até eu tinha um pouco disso e conversando com você, você enriqueceu e ampliou a minha visão de que bolsa é um negócio assim, não, você compra a ação aqui na baixa e você fica acompanhando lá para vender daqui 15, 30, 40 dias aquela ação com 20% de valorização para você ter um ganho rápido. Mas aí você tem que viver disso, é empresário. Você tem o seu trabalho ali. Você vai ficar o dia inteiro olhando aquilo ali, perdendo o seu tempo, deixando de ganhar dinheiro para ganhar 20% em cima de uma valorização que é 20 mil reais ali que você botou nessa porcaria, que não significa o patrimônio todo seu. Você vai perder muito mais do que o tempo que você deixou de trabalhar. 45 dias olhando o gráfico. Ou seja, não é a minha atividade principal. Não é, não serve. Aí até pegando esse gancho então, trazendo aqui uma pergunta, Raul. Para os empresários, via de regra ali, o grosso, estamos até criando essa classificação, essa faixa hipotética, o cara que tira 1 a 5 milhões por ano na empresa, 1 a 10 milhões, vai, de lucro líquido, última linha ali no bolso. E bota no bolso dele. É melhor esse cara colocar esse dinheiro para um gestor, para uma corretora, ou é melhor ele aprender a investir? Qual que é a sua opinião? Olha, existem quatro formas de gastar o nosso dinheiro aí. Quem disse isso foi um grande economista. Então, a primeira forma que você tem de gastar o seu dinheiro é você gastar o seu dinheiro com os outros. Nesse caso, você vai se preocupar com o quê? Você vai gastar o seu dinheiro com os outros. Você vai se preocupar unicamente com o preço, já que você não vai usufruir do produto. Então, você vai gastar o seu dinheiro com os outros, você vai se preocupar com o preço, você não vai usufruir do produto. Você pode gastar o dinheiro dos outros com os outros. Nesse caso, você não vai se preocupar nem com a qualidade do produto, porque não faz diferença, você vai gastar o dinheiro dos outros com ele e nem com o preço. O dinheiro não é seu. Você pode gastar o dinheiro dos outros com você. nesse caso só te interessa a qualidade porque você está gastando dinheiro que você não vai pagar a conta e você vai gastar ali com um produto que é o melhor possível, você vai dar ali pra você um presente, você vai comprar com o dinheiro dos outros ou você vai ter um cartão corporativo igual nossos políticos tem pra jantar ali o dinheiro dos outros comigo é o melhor produto possível e você tem a oportunidade de gastar o seu dinheiro consigo mesmo quando você gasta o seu dinheiro consigo mesmo a chance é que você se preocupe tanto com o preço quanto com a qualidade do produto agora, qualquer um dos outros cenários é péssimo agora, quando você terceiriza pra alguém investir o seu dinheiro, o que é o cenário? a pessoa está gastando o seu dinheiro com você se der certo aquilo ali, o que esse cara perde? nada, se der bom, o que ele ganha? nada, ele ganha ali se der certo se perder ele não perde nada, o dinheiro é seu então assim, eu acho que terceirizar qualquer coisa que seja, putz, às vezes o cara trabalha a vida inteira gera, sei lá, esses 5 milhões de reais ele deu um duro do caralho pra ganhar 5 milhões de reais na hora de fazer aquilo multiplicar ele vai e coloca na mão de outro cara na hora de cuidar daquele dinheiro, é o pior cenário possível então você dá todo o seu esforço pra ganhar o dinheiro na hora de ter o mínimo de responsabilidade com aquele dinheiro você terceiriza porque você não quer se ocupar com isso mas e o custo de oportunidade do tempo de aprender de investir o cara são 8 semanas hoje, vai 8 semanas o cara consegue aprender bem então é 2 meses pra fazer esse dinheiro trabalhar pela vida inteira você não tem, é uma vez no mês o cara vai parar ali e vai fazer um apote quando ele tiver dinheiro então 2 semanas 8 semanas de estudos 2 meses de estudos pra vida inteira, nunca mais precisa voltar nisso legal, e depois no dia a dia, a rotina de comprar ações uma vez no mês uma vez no mês duas horinhas, uma horinha duas horinhas sentou de frente ali, viu o que que tá mais ok pra investir ali e tal hoje tem muitas ferramentas que facilitam muito muito, facilita demais acompanhar e tal e detalhe, ele não vai ser especulador é porque é isso, o maior problema das pessoas é quando ela descobre a bolsa de valores o que o empresário acha porque ele ouve falar disso aquilo ali é pra ganhar dinheiro bolsa de valores não é pra ganhar dinheiro é pra construir patrimônio é muito diferente de ganhar dinheiro uau é pra isso, construir patrimônio é uma outra visão, né é pra construir patrimônio é porque é o seguinte você tá trabalhando lá pra ganhar dinheiro ganhar dinheiro você ganha no seu trabalho ou seja, o teu negócio te faz gerar dinheiro pra construir patrimônio e a bolsa é um dos componentes da sua construção de patrimônio é isso, os dois somados ali você tem uma geração de caixa gigantesca com uma construção de patrimônio só as pessoas ficaram mais ricas no mundo o empreendedor que investiu só todos os caras que você vê que ficou rico o empreendedor que investiu não tem ninguém que você vê na lista da Forbes que não tá envolvido com bolsa de alguma maneira o cara fez o IPO, ele fez alguma coisa não tem como não vai chegar na lista da Forbes ali com dinheiro de patrimônio pessoal fala aí um cara que você viu que não é SA, empresa de sociedade anônima difícil 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 não tem muito bem